Ah, pior que eu acho que não passa lá por baixo daquilo lá não, galera. Eu acho que não passa. Olha aí o tamanho disso aqui, são duas engren... Ui, quase bati no semáforo ainda. Duas engrenagens gigantes, mas a gente tem que seguir pra lá, ó. Será que passa? Me diz aí, comenta o número 2, quem acha que passa, e número 3, quem acha que não passa. Ah, não vai passar. Eu acho que não passa, não. Já quase derrubei o semáforo. Ah, eu acho que não passa, galera. Deixa eu rebaixar bem à frente do caminhão aqui. Vamos botar lá embaixo, rebaixar bem. A traseira e a frente, isso. Rebaixei o máximo que dá. Vamos ver se passa. Ah, se passar vai ser só pela misericórdia. Comenta aí, quem acha que passa o número 2, quem acha que não passa o número 3. Vem. Vem. Tem que vir pra cá, é o jeito. Passou, hein. Passou raspando, mas passou... Ah, a segunda não passa, a segunda é mais alta. Ah, não acredito. Ah, bateu. Caramba, galera. Não passa, galera. Não passa aqui, mas eu acho que aqui é mais alto, galera. Essa aqui eu acho que é mais alta que essa, ó. Vamos dar rézinha, vamos ver se passa ali. Pera aí, vambora. Com licença. Ligar o psicoalerta. Vamos dar rézinha. Vamos ver se passa na outra ali. Vou ter que passar na contramão mesmo. Não passa aqui, não tem jeito de passar. Vamos ver. Tomara que dê pra passar ali. Senão, vou ter que dar a volta lá na frente. Longe pra caramba. Vamos na contramão mesmo. Deixa eu levantar aqui o... Meu caminhão, tá muito baixo. Aí. Ô, seu guarda, bom dia. Não vem ninguém pra cá. Não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém. Não vem ninguém. Vamos dar rézinha aqui assim mesmo. Vamos entrar ali na contramão, galera. É o jeito. Já viram aqui. Não tem nada em cima pra bater agora, né? Aqui desviou bonito. Beleza. Vamos ter que desviar desse... Desse semáforo aqui também. E agora tocamos aqui na contramão, ó. Vou esperar os caras passarem. Depois que... Aí, ó. Depois desse carro branco aqui a gente entra. Vamos, grudas. Passei. Vamos agora, vamos agora. Ó o herbzinho ali, ó. O herb. Aí. Eu acho que passa, hein. Ai, tem mais uma placa grandona aqui ainda. Vamos, vamos. Passou raspando no semáforo. A placa ali passou, hein. Passou meio raspando, mas passou. Agora aqui que vamos ver, hein. Agora vamos ver. Segura. Passa ou não passa, galera? P de passa e N de não passa. Comenta aí. Quem quiser me seguir lá no INS, que termina com o tagran. Arroba canal gabriles, tá? Lá no INS, que termina com o tagran. A primeira passa tranquila. O problema é a segunda, galera. A segunda é mais alta. Foi. Passou, galera. GG. Todo mundo sentando. E o dedo no joinha aí. E eu arranquei uma placa, hein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Vamos meter o pé, galera. Não sei de nada. Ninguém viu nada. Agora eu tenho que voltar pra cá, né. Pra minha mão. Ninguém viu nada. Caiu o quê aqui? Ninguém viu nada, hein. Não, não fala nada, galera. Olha a rodoviária. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Vamos embora. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Conseguimos. Deixa o joinha, compartilha e segue a página aí. Pra não perder os próximos vídeos. Agora a nossa entrega é por aqui. Ninguém viu nada. Chegamos no local da entrega. É aqui, ó. É numa ruazinha estreita que tem aqui, galera. Aqui, aqui, ó. Achei. Achei. Tá, eu passo por cima do canteiro? Vou passar por cima mesmo. Passei por cima do canteiro. Não tem problema, não. É aqui. Ah, ali, ó. Chegamos. 3G. É aqui mesmo, galera. Conseguimos chegar no local da entrega da carga, hein. Aí. Unbelievable. Agora é só os caras descarregar aqui e botar lá pra dentro. Beleza, meus queridos? Deixa o teu joinha, compartilha e segue a página aí. Pra não perder os próximos vídeos. Ó. Um abraço. Fui. Fui.